Há 79 anos, era constituído oficialmente o Serviço de Intendência da Aeronáutica. Desde então, a Intendência segue atuando de forma contínua e permanente, dando suporte à atividade FIM. Intendência em Campanha Subsistência Fardamento reembolsável Provisões Hotéis de Trânsito Transporte de Superfície Próprios nacionais residenciais Pagamento de Pessoal Suporte Logístico e Administrativo Controle Interno Apoio aos veteranos e pensionistas Sou o hoje O amanhã A história Somos a Intendência onde o Brasil precisar Apoio aos veteranos e montagadores Des одну